Vem, amor, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver Olha só, gente Tá branca a nossa casa Sério? Caraca Caraca, tem uma linha aí, neném Passa aqui, neném, passa aqui, neném Vai Caraca, velho Nossa casa já tá branca, neném Vai, neném, vai, neném Nossa casa tá branca, neném, do nada Do nada a nossa casa tá branca, neném Vou pegar, velho Vou ficar daqui que daqui eu vejo Caraca Do nada a nossa casa tá branca Aqui a rampa Sério? Eu vou ter que pegar a mel Oi, oi, meus amores Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Gente, vim aqui mostrar pra vocês as atualizações da semana Já adianto que tem muita coisa Então, sem enrolação, clica muito no gostei Comenta muito aqui também, tá bom? Pro YouTube entender que vocês gostaram Pra ele divulgar mais os nossos vídeos Deixa muitos comentários aqui E é isso, sem enrolação Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Tem muita coisa nova, gente Muita mesmo A primeira novidade é a rampa, gente Eles já fizeram a rampa Falta agora o contrapiso, né? Eles fizeram o piso grosso Olha A nossa casa, gente No projeto Depois eu vou mostrar pra vocês lá dentro Não teria aquela parte reta ali na garagem, ó A garagem seria assim Rampada Toda rampada Só que daí A Maria, né? Nós também não queríamos que fosse rampada Então eles fizeram de um jeito Onde conseguiu deixar A garagem reta Tá vendo? Nossa casa era pra ser mais alta Só que a gente abaixou o terreno Pra conseguir fazer aquela parte ali, ó Porque se não fosse Ia ser mais alta Então essa rampa ainda ia ser Mais É Ingrime Que fala, né? Mas, ó Ficou ótimo, gente Eles fizeram aqui essa parte da rampa O grosso, né? Falta agora o contrapiso mesmo Que esse aqui é o concreto Depois já vão cortar aqui a escada, ó Porque rente a porta aqui Vai a escada Mas olha a diferença Vocês viram ontem um pouquinho da minha reação, né? Quando eu vi, gente Eu não acreditei Sério Já dá uma diferença, assim Surreal E Nossa casa Está toda Branca, gente Toda branca Já emassaram a casa toda, né, amor? Vamos lá Vamos lá pra vocês verem Mostrar pra vocês Gente, essa rampa ficou ótima Sério Dá pra guardar o carro aqui Dá pra guardar o carro na rampa Enfim Eu achei que ficou perfeito Aqui, olha Acho que vai ser grama A gente não vai concretar essa parte aqui Porque não pode Então acho que a gente vai plantar grama E ali, olha Depois da nossa escada Que vai ter que rente a porta Vai ser o jardim, né? Essa parte toda é o jardim Aqui vai ter que colocar terra Aqui, olha Nesse buraco Vai colocar terra Porque não é esburacado assim, não É rampado também E é isso Achei que ficou muito bom O quê? Achei que ficou ótimo, gente Sério Ficou assim Ah, o G já quer pôr o carro aqui dentro Não acredito Mas aqui nem sei se dá pra passar Dá pra passar aqui essa parte? Porque aqui não tem, ó Como ele vai subir aqui? Ah, dá pra subir Acho que vai ser a conta, gente Porque olha a roda, antigão Vai, vai estar com a gente chegar bem em vontade Vai Olha lá, ali dá pra chegar É o que falta pra chegar ali? Você falta a veladeira Você puxou, né? O freio de mão Direito Porque esse carro, ele tá Mãe Chama minha mãe pra ver Minha mãe tá aqui, né? E aí você viu se passa aqui Não Nem reparem Acho que passou Na hora que você Ah lá, gente Eles já fizeram uma parede preta A gente fica brincando A casa dos outros agora, né? Não, o G já colocou o carro aqui pra ver Mãe, vai ser a conta do carro A garagem Tipo a parte reta, né? Tem que ficar um pouquinho Fica lá A geladeira, tá vendo? Vai ser a conta, né? Certo, gente? Ah, mas tá ótimo Eu achei Que ficou a conta, né? Ficar o carro mais pra proteger de sol Chuva, né? É, quando o estado chove É, eu acho que se arredar o carro Bem pra lá, cabe dois Alinhado É porque a betoneira tá do outro lado Mô, agora ponha na rampa Vamos ver Ah lá É muito longe ainda É muito longe Agora eu vi Não, cabe dois, né, mãe? Ficou ótimo essa garagem, gente É, se as crianças quiserem brincar, né? Acho que ficou tipo a lá, né, mãe de sua casa Nosso freio de mão tem que ajustar, gente Não tá segurando, não Quando tá muito negociado assim Ah lá, não segurou Aconteceu isso com o Lin Agora segurou? Tá ruim pra segurar Mas imagina, amor Deixar o carro sempre assim, mãe E ainda mais alto Como ia ficar Ia ficar muito ruim, né? Não ia ficar bom, né? Ainda bem que a gente mexeu Sim, é isso que eu falei Aí dá pra aproveitar a garagem toda, né? Agora a gente tem que estudar o que Que a gente vai pôr aqui, ó Pra não escorregar Quando a gente subir com o carro molhado, né? De chuva Aqui, gente, no projeto É tudo O carro ia ficar assim, ó Deitado Vocês conseguem ver? Que ia ficar assim, deitado Não ia ficar retinho Ia dar um degrauzão também ali Tá vendo o tamanho do degrau Quando você saísse da casa Ia dar um degrau ali, ó A gente não iria conseguir Tipo, daqui Acessar a casa Ali A gente não ia conseguir Ia ter que dar a volta E ir pela escada Porque o degrau ficou muito grande Tá vendo? Aí a gente subiu Desceu, na verdade Desceu o terreno E aí tirou esse degrau Acho que vocês conseguem entender, né? Eu que sou burra Consigo? Não, a gente abriu lá pela escada, ó É, que a gente abaixou Exatamente Ali dá pra entender Que a gente abaixou o terreno É Aí ficou na mesma É Aí deu só esse degrauzinho aqui, olha Coisa pouca Mínima Mas ainda vai subir um pouquinho aqui Porque vai o contrapiso, né? Mas aí vai subir ali também É, vai ficar igual, eu acho E preparado pra ver Nossa casa branca Que eu não tô crendo, não, gente Sério Olhem Isso daqui Pronto Se já Não, se já não tá cara de casa isso aqui Ó, cuidado Daqui a pouco você vai parar lá na casa da vizinha Esse trem Olha isso, gente Gente Como dá outra cara Ali, olha Falta fechar aquilo ali Meu amor Por que você fechou ali, né? Por rapaz fazer Você vai ter que vir, né? Hoje vai ter que vir na terça-feira Falar assim Maria, por que eu vou fechar ali, ó? Por rapaz Olha isso, gente Ele passou massa na casa inteira Só ali que não Na área gourmet É, não sei por que Ele não passou na área gourmet Mas enfim Aqui Eu não entendo Ó, foi comprado isso daqui Ninguém falou com a gente Comprou Não sei quem vai pagar Porque ninguém avisou Que ia comprar isso aqui Só pegou, né? Só pegou lá Eu acho que aqui é massa, ó E aqui É o Selador Porque eu acho que depois Passa selador, né? Do jeito que entende E ali Foi tudo que foi usado Você viu? Ah, então eles Ué, amor Mas não tem isso aqui Caixa, não De que usou isso aqui, não Então primeiro eles passaram a massa Ou então Isso é selador, então? Ele tem selador O balde é selador? Mas não tem lata usada Lata aberta aqui Ah, então é isso Porque eles usaram só balde Tá vendo? É, fica lá Parece que ele é Massa acrílica Selador aqui Que é escuro e respirar Olha o tanto Que foi usado, gente Então ele já faz tudo, tá? Vai, então por que Comprar aquele ali? Porque ele é por cima Então eu acho É pra fora Ah, então é isso Então foi isso E aqui, olha Eles usaram mais Mô do céu Usou muito Caramba Gasta muito Acho que é cinco Cinco balde Aqui também, ó Caramba, hein, mãe Ali tem mais Ali também, ó Eles usaram o mesmo Gente Mas olha isso Olha a cara que já dá Aí eu não entendo O que vai ser feito aqui Eu não sei se vai passar de novo Ou se vai lixar Porque ainda não tá 100% lisinho, ó Vocês conseguem ver? Tá só passado mesmo Tipo, só passaram Aí eu não sei qual é o próximo passo, não Tá vendo aqui, ó Como que tá? Aí aqui também Olha os quartos, gente Todos Todos branquinhos Gente, quando eu vi Eu não acreditei Parecia, assim Que não era minha Juro Olha isso Tudo branquinho Já dá outra cara, gente Olha Aqui também tem mais um Que eles usaram Gente do céu Olha como está Nossa casa Eu não tô acreditando Ó Aí no banheiro não passou No closet também ainda não passou Mas, ó Nesse quarto aqui já passou Passou em tudo já, ó Gente, agora também falta Emaçar o teto, né Que também vai emmaçar Olha isso Meu Deus, gente Perfeito Tem mais atualização, tá Não acabou por aqui Ó Perfeito, gente Chocada Nossa, ficou muito bonito Tudo branquinho Nossa, muito mesmo E aí Aqui, ó Vou mostrar pra vocês As atualizações daqui agora Aqui não passaram Não sei por quê Deve ser Deve ser Deu tempo É, talvez não deu tempo Olha isso daqui Que eles fizeram Gente, isso aqui É o nosso deck Ó Bateram a laje do deck Olha isso Quando eu vi também Não acreditei Aqui vai vir Um negócio de madeira E aqui Que eu tava falando Pra vocês Porque daqui Na piscina Ó, rebocaram A piscina também Rebocaram toda Essa parede aqui, ó E a piscina toda Gente, olha isso Só o contrapiso, né Ó Tudo rebocada Eu não sei Deve que ela vai fazer O contrapiso de tudo Junto assim, ó Ah, também Já piscaram todo O muro ali, ó Ali também Já começaram Pra rebocar Tá vendo Aquela parte ali Ali, gente Não vai Não ia Concreto Será que pode ir Concreto ali? Não Não pode? Ah, nem eu já queria pôr Vai caçando Aí aqui A gente tá vendo Também o que a gente vai fazer Se a gente vai deixar Esse muro caindo assim O Sandy vai acertar ele Entendeu? Porque o gente tava me explicando Se acertar o muro, gente Quando chegar lá no final A gente não vai ver A terra O talude O talude vai ficar escondido Mas sei lá Ah, eu acho que vai ficar Mais bonito Né, mãe? Aqui, a terra lá Nós vamos conseguir ver Aquela terra ali Mas não Mas não iria ser terra ali Ali Não iria ser terra Iria ser grama Tudo bonitinho Aí a gente vai conseguir ver Aqui só E lá na ponta não Vai ficar assim, entendeu? Acho que tem Essas coisas Que faz mais tempo É, mas o G ia gostar O G gosta de mexer com isso Acho que ele tem tempo E É isso, gente Aqui, igual eu falei pra vocês Não vai nada, tá vendo? No projeto não vai nada Então daqui Você consegue Pôr na piscina Que é isso que a gente quer mudar Fazer alguma coisa, né? Pra cercar Pra as crianças não terem acesso E essa parte aqui também A gente vai Fazer uma coisinha aí Pra tampar A prainha E aí vai ter esse corredor todo aqui Pra as crianças brincar E é isso Pra ficar retinho assim, né? É, pra receber as madeiras, né? Que vai ser É, as madeirinhas Ah, eu não sei Vai chover, né? O problema é esse Aqui vai ficar molhado Aqui era aberto Você vai fechar? É, porque aqui Era aberto Gente, aqui, ó É uma porta Quer dizer Como abre isso daqui? Nem sei Mas aqui é uma porta Porque a casa de máquina Da piscina fica aqui embaixo Depois de arrancar as madeiras Que aí tá tudo forrado Ah Ah, são essas madeiras Que tá aqui? É Gente, é oco, olha Não sei se vocês conseguem escutar Mas aí Pra gente ter acesso A casa de máquina, né? E vai ficar um E fica um espação também Dá pra guardar Tipo as coisas Da própria piscina, sabe? Tipo de limpar Aqueles canos, né? De limpar Ah, que estranho Porque aqui vai ficar um espação É, porque aqui A gente tem que estudar Quando a gente faz O pergolado Se a gente vai tampar ele Ou se a gente vai deixar ele Aberto, entendeu? É, no projeto Ele é aberto Aí tipo se chover Molha, entendeu? Talvez a gente fecha, né? Porque se chover Dá pra ficar aqui, né? Admirando a chuva Aqui na piscina Legal, né? Tem que fechar alguma coisa Transparente É, ué Fechar, tipo Acrílico, né? Aqueles negócios de acrílico Que tá usando E, gente Aqui tudo vai 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 concreto Sabe? Aqui vai aumentar, né? Isso aqui tudo é retinho, ó Só tem o degrau Um degrauzinho mínimo ali, né amor? Mas é tudo retinho assim, ó Vai vir concreto Isso aqui tudo Aqui tudo Só não vai concreto aqui Ah, que raiva Mas depois eu ponho Depois a gente põe Aqui não, ó Aqui não é concreto Infelizmente Aqui é grama Essa parte aqui só Só esquadradinha aqui Aí o resto aqui Tudo concreto Na verdade aqui Nem é concreto É piso mesmo Né? Que a gente ainda vai pôr É, não é grama É tudo Aqui também, ó Tudo Ah não, aqui não é tudo, né? O cantinho não Olha, amor Você caçando, véi Só pra não trabalhar essa semana, né? Só pra não trabalhar essa semana Aqui, ó A gente tem espaço Acho que Não sei se é um metro Eu sei que no cantinho aqui Não pode É aqui E aí que tem um pedacinho de grama Vai o corredorzinho todo de grama E que a gente pensa em plantar aquelas Árvore bonitinha assim, ó Gostinho naquela casa, condomínio Pra ficar acompanhando a altura do muro A gente passa na altura do muro Pra ela acompanhar Ah, eu nunca ia pôr na altura do muro Deve ter como subir, né? Lá na frente Vou deixar ela mais alta Mais alta, é Pra ficar aí acordando Sim É... Por quê, gente? Não é porque a gente quer É porque na hora de fazer o... Quando você acaba a casa Vem à prefeitura Verificar se tá tudo certinho No projeto que você mandou lá Porque a gente tem um projeto Lá na prefeitura Então eles vêm analisar tudo Se tá tudo certinho Pra te dar o abitse O que é o abitse? Você poder vender É tipo uma documentação, né? É autorização pra você vir morar Sim Pra você poder habitar E pra você vender Pra você ter ela regularizada Na prefeitura E pra você poder ir lá No cartório de novo Pagar de novo Averbar a casa no lote Porque até então lá só tem O lote Você constar a casa Você tem que tirar o abitse Você leva lá Paga tudo de novo Algumas taxas Taxas altas Pra verbar Dentro do lote Existe uma construção De tantos e tantos metros Sim Pra eles cobrarem o IPTU Todo ano Tudo isso Então até vierem fazer isso Até a gente ficar com o abitse A gente tá com o abitse na mão A gente não pode Porque lá no projeto Tá escrito assim Tantos por cento da casa Tem que ser a área Ipermeável A área que recebe a água Da chuva E permanece E cai no solo Então você não pode tampar Então a gente vai ter Esse corredor aqui Essa parte aqui A Mari já calculou tudo E essa parte aqui De cima toda também Que é tudo Área permeável Foi legal a gente ter Essa parte também Por isso Pra contar Porque senão a gente teria Mais área aqui embaixo Entendeu Como é uma área Que já não ia ser utilizada Porque tem que dar distância É, não pode A gente não poderia Concretar A gente não pode fazer Colado no muro do vizinho Entendeu Tem que ter recuo Mesmo se o muro Dessa parte nivelada aqui Fosse lá Na divisa De todo jeito Tem que ser grama Gente, a câmera Tá ruim, né No sol É por causa da nossa lente Essa câmera tá velha A gente tem que comprar outra Aí fica cheio de bolinha Assim Talvez a gente vai ter Que levantar um pouquinho A borda da piscina Mas eu falei Que ela fica legal Igual aquela Só pra você É Se caso o piso Ficar mais alto Que a borda aqui Aí a gente tem Uma carreira de bloco assim Não dessa altura Mas tipo Dessa altura assim Tipo 5 centímetros É, fica bom Tá bom E vai fazer uma Bordinha Fica legal também Cara Perfeito Essa semana Eu acho Que eles vão concretar Essa parte aqui Eu acho Né Eles atacaram os muros Mesmo É Nossa Pra rebocar ali Que cê é ruim Tão estreito E aí o G Essa semana volta também Gente Que aí agora O G também tem que desembolar Que aí agora Uma coisa vai dependendo Da outra assim Entendeu Sim Que tipo O forro Vim terminar os banheiros É As paredes O chão Tudo Né A sorte que Tipo Enquanto eu tô mexendo lá Dá pra ele mexer Nas paredes da casa Sim E maçar E maçar E lixar Eu não posso Colocar o piso Pra ele vir E lixar E maçar Sim Ainda bem Ainda bem Que ele primeiro Vai lixar Porque aí Depois já fica Sem esse pó Pesado Aí o G Vem com o piso Aí é a última coisa Só o piso Não precisa pôr mais nada A instalação Ele tá pronto Os cabos passaram Então Semana que vem Também É o tempo que eu tenho De ele mexer por dentro É o tempo que eu vou ter Pra fazer o banheiro Sim Pra já começar Depois Pelos quartos Pela sala A gente Se quer começar Pela sala Cara Que sonho Imagina Sentado aqui Molhando nos meus pezinhos Quer dizer Aqui não vai dar pra sentar Porque a gente vai pra um negócio Mas daí eu sento aqui Né? Não queria ter que As espessarias aqui Pra deitar Acho que eu vou ter Só duas Gente E também Talvez eu ainda feche elas Se elas couber aqui dentro Só tirar no dia de usar Né? Pra não curar espaço Top Essa semana Eles fizeram muita coisa Gente Eu fiquei assim Chocada E aí Já viu Que ele já colocou As É o acabamento Né? O primeiro acabamento Do É Que a gente comprou Das tomadas As tampinhas É a última coisa Cadê a tomada? Ela não contou a tomada Os módulos Depois também Tipo Ele já Não Ele já deve colocar Né? Porque Acho que não espera Pintar não Não sei Se eles esperam pintar Aí aqui A gente tá na dúvida Eu não sei Se eles não fez Porque tá cheio de coisa Ou Ela mandou fazer É essa aqui Fica esse aqui Fica esse bolotinho Solto Né? Eu não sei Se eles acham Que talvez não vai fazer Porque é tudo armário Ou se é porque Tava cheio de coisa E aí eles não Deu tempo de tirar Tipo Fez só onde já Fez só onde tava Livre Pra fazer Mas e a parte Que não vai armário Tipo Essa lateral Aqui da janela Não vai armário Onde tem o espelho Não é armário No quarto do Lorenzo Não é tudo armário Tem uma parte Que não é armário E aí já tá assim Com todos os Acabamentozinhos Qual? O branco É pra piscina Ele vai lá dentro Da casa de máquina Sério? Ele embaixo Fica escondido Aqui já colocou Nu, mano Agora que você vê Né, mano O tanto de tomada Que tem Porque antes Não dava de ver Esse tanto de tomada Nu Olha só A pengada de fio Nua lá Aqui é dos grandes Que eu tava mostrando Aqui é os grandes Também Você quer andar na cama Né? A cama Vai aí E aqui tem o móvelzinho E aí o da TV Cara, deixa eu ver Eu não faço Vou dar um fio Aqui também Tem os grandes aqui Grande aqui Lá é um Ali é um Os grosso Onde sai? É ruim, né? Mas esse é pra mim Esse aqui vai lá no padrão Como é essa torneirinha rosa aqui? Né? Acharam uma torneira rosa pra pôr Acharam uma torneirinha Acharam uma torneirinha rosa E aqui também não precisava Que eu tava falando só Mas não precisava ter feito Mas Porque vai a cerâmica, né? Embaixo do armário Aqui Acho que eu vou colocar Essa aqui que sobrou Essas brancas Talvez a gente compre mais uma caixa delas Entendeu? E fecha tudo embaixo Vai ver quantas que sobrou Que vai sobrar Que eu tenho que fazer a saia lá do lavabo Aí vai sobrar uma caixa Garantida A gente compra mais umas Talvez duas Mais umas três caixas E faz a parte de baixo E a parte de cima Que vai aparecer A gente faz com Com o mesmo do chão É água, filho É água Não é de tomar banho Mas é água Uma coisa que eu falei Cara, pra gente se acostumar Vai ser difícil Porque abre a porta Já tá na rua, né? Rua A gente não tá com uma cruz Nem lá naquela Que a gente morou Não era Porque a sala era No corredor E tinha ru Também A gente tinha portão Quando a gente Que tá com pele Aí a gente não tem muita noção Mas quando tira A gente tá meio ru Tipo, você abriu a porta A rua já tá aqui Com os carros passando Tipo assim Pra melzinho vai ser top Abriu a porta Ela sai correndo Não, não Vou comprar aquelas Negócios Pra gente for Deixar a porta aberta Porque ninguém deixa a porta aberta Ninguém deixa a porta aberta É raro E a gente não deixa também Ah, não A gente deixa lá Por causa da varanda É Porque no Ronaldo A gente não deixava a porta aberta Ficava fechada Aqui é a porta aberta É Lá a gente já era fechada E a Dani já mostrou a rampa aqui Que é outra coisa Que a gente vai ter que estudar O que pôr na rampa Pra revestir ela Ainda não faço ideia E aqui E aqui eles já chapiscaram Todo o muro já Já tá todo chapiscado Já dá pra vir rebocando E aqui vai ficar Esses dentes aqui A Maria queria Tipo igualar Perguntou se eu queria Igualar essa parte Aqui com essa Eu falei Ah, não precisa Porque a gente vai plantar Os trens aqui Então não tem problema Ficar esse dente Aí eles vai só rebocar E requadrar Essa parte E depois vai tampar mesmo Então tá tranquilo Aqui ainda não fizeram nada Você gostou da rampa, né? Pra você descer Subir e descer de carrinho E É isso Ah, deixa eu ver aqui Nesse corredor Deixa eu ver aqui no corredor Se eles já fizeram A ligação de água Mas eu acho que ainda Não puxou não Deixa eu ver Se os tubos tá ali Ah, não Os tubos Eu acho que não Eles ainda tem que recortar aqui Pra subir a água Lá da rua Vai recortar Pra trazer a água da rua aqui Vai subir aqui Nesse muro Nessa parede aqui Corta Sobe Pra jogar lá dentro Da caixa d'água E essa semana O menino do boiler também Deve vir pra pôr O aquecedor de água quente também Que eu já Tô pagando Já tem uns dois meses já Então já tá na hora Dele vir já Colocar já E Aqui É a saída da nossa Da nossa coifa Tem a saída da nossa coifa Tá tampada aqui E mais pra frente Aí eu mostro pra vocês Qual que é a nossa ideia De coifa E por que Que a saída dela É aqui E aí Outra coisa que eles já fizeram também Foi desmanchar o barraco Que a gente tinha aqui Eu acho que eles usaram lá, né? Acho que eles usaram Alguns madeirites lá Pra fazer o deck, né? E é isso E vamos ver Quantos degraus Que vai dar a escada Vai dar muito, né? A gente vai dar uns seis degraus Mais ou menos Deve dar uns seis E é isso E é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, você olha assim, nem parece que é vidro. Tá vendo que legal? Eu achei interessante. Nessa mesma altura. E daí a gente põe lá no deck. Acho que vai ficar bem bonito. Bom, gente, já chegamos em casa. Vou encerrar o vídeo por aqui. Já vai dar meia noite, são 11 horas. Mas é isso, gente. Nossa, que muito feliz de ver a nossa casa no ponto que tá, assim, surreal, né? Espero muito que vocês tenham ficado felizes também. Tenham gostado aí, né? A gente acompanha aí mais um Diário de Óbvio. Vamos ver o que vai ser feito essa semana por lá. Mas assim, gente, glória a Deus em tudo, né? E assim, cara, cada etapa parece que vai ficando mais pertinho, né? Da gente mudar. Então, assim, em nome de Jesus, vamos conseguir, gente, mudar esse ano, sabe? Em nome de Jesus, né? Vamos acompanhando aí pra ver como é que vai ser. Porque ainda faltam algumas coisinhas, né? Muitas coisinhas, na verdade. Então é isso. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui. E a palavra-chave vai ser obra. Se você deixou até o final, comente aqui obra. Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!